Renascer, recomeçar. 2020 foi um ano de reflexão e novos projetos. Tudo que era considerado normal, como a nossa correria do dia a dia, foi brutalmente substituído pela pausa provocada pela pandemia do novo coronavírus. Um ano para repensar. Em 2020, conhecemos a Covid-19, doença traiçoeira que dizimou milhares de vidas em todo o mundo. Foi difícil, desafiador em diversas circunstâncias, mas não desistimos. Lutamos e relutamos. Agimos. Na Assembleia, assumimos o protagonismo junto aos 24 deputados estaduais como o primeiro poder a adotar medidas restritivas no combate ao coronavírus. Substituímos o trabalho presencial pelo teletrabalho. Contribuímos diretamente com a população em todo o Estado com a doação de mais de 141 mil litros de álcool e mais de 25 mil máscaras. Fizemos também um investimento financeiro de R$ 2 milhões para o funcionamento de leitos de UTI no Hospital da Polícia Militar e aprovação de matérias que beneficiaram potiguares aonde quer que eles estivessem, do litoral ao sertão. Recomeçamos. Fomos muito fortes. Não nos curvamos. Avançamos. E esse mérito, com orgulho, quero dividir com você, norte-riograndense. Ficam aqui os nossos agradecimentos. A todos. A você, servidor, que trabalhou incansavelmente pela nossa Assembleia. A você, parlamentar, que atuou rapidamente no plenário, nas reuniões e nas comissões permanentes. A você, potiguar, que sempre superou os obstáculos com muita fé. Desejamos saúde e esperanças para novos dias. Que sejam dias de bênção e boas notícias. Que o nascimento de Jesus, que simboliza o Natal, traga união, mesmo que estejamos distantes fisicamente. Que em nossos corações estejam os sentimentos de amor, compreensão e esperança. Renascer para 2021 é o nosso plano. Força e fé para todos os norte-riograndenses. Música 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 Amém.